Hoje nosso Dudu e nosso Amadeu não podem se aproximar muito da Serra do Corral. Impressionante, olha. 7h44. É uma imagem linda, mas perigosa. O homem foi agredido três vezes por um vizinho. Três vezes por um vizinho. Foi uma mulher quem fez a denúncia. A confusão aconteceu no condomínio fechado, onde todos moram em contagem. De acordo com a denúncia, o agressor é esse que aparece na imagem, tocando o interfone. A vítima é este homem, que sai logo em seguida gesticulando. Ele sofre de problemas mentais. O agressor sai em seguida correndo. Esta amiga da vítima, que tem medo de mostrar o rosto, afirma que logo após isso, o homem foi brutalmente agredido. Eu estou escutando uma gritaria lá fora. Isso foi assim tão rápido que eu tomei um susto. Uma gritaria pancada, pancada, que eu achei que estava assim, tendo um terremoto de tanto chute e soco. Quando eu corri na minha janela, a hora que eu vi o... dando tanto chute, soco e o Marcos desmaiado, praticamente morto. Segundo ela, essa foi a terceira vez que o amigo foi agredido pelo vizinho. Foi em julho deste ano. Eu estava na minha casa, né, e estou escutando uma gritaria no corredor. Saí correndo e o vizinho já estava ameaçando, matá-lo, partia a cara dele no chão e só falou que ele estava vendendo lixo para ele. Eu falei, mas ele está desempregado, ele vende bazar, ele é músico, vende CD, é só você falar que não quer. Com medo, depois desse último episódio, a mulher registrou dois boletins de ocorrência. Um pela agressão e outro por ameaça. Na hora do boletim de ocorrência, ele mudou, tanto que eu tive coragem de olhar nos olhos dele e falar, agora você está olhando nos meus olhos? Agora você é gente? Porque primeiro você falou para mim que ia acabar com o condomínio, que destrói o condomínio todo. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor afirmou que a vítima entrou na casa dele. Eu tenho 34 anos, o esposo estava limpando a casa, ele ameaçou a gente entrar dentro da minha casa, né, Ele abriu a porta, como a gente estava em um pau, então eu empurri ele para fora e começou a ter e chegou a vir de fato, né, e depois disso eu sou meio, eu sou meio que eu sou meio de 90, depois disso eu fui para o local, ouviu minha parte. Eu estava tendo pela vez de 24 anos e ele realmente tem crise, né, porque estava assustado, entendeu? Mas a amiga contesta essa versão. Nunca, eu estava lá, ele não fez isso, o Marcos não faz isso. Essas fotos mostram o estado que o homem ficou, com machucados na cabeça, nos braços e na coluna. Depois das agressões, segundo a amiga, a vítima entrou em surto psicótico. Desde então, o homem está internado nesse hospital psiquiátrico em BH sem previsão de alta. A polícia civil informou que já abriu um procedimento para investigar o caso. Porque bater em bandido, em marginal, ele não bate, mas bater em mulher, bater em um deficiente mental indefeso, isso para mim foi demais. Eu estou decepcionada que a polícia não prendeu o indivíduo.